Pegada aí, fazendo o estilo aí, olha Eita, rapaz, o cara dançou demais, isso no forró, hein Como é, como é de novo, Dedé, como é Como é de novo o estilo Olha, ixi Rapaz, é pra lá e pra cá, é novamente, só pra gente Rapaz, arretado, vi se ele, ixi, nossa, como é, como é, Dedé Olha, de novo, Dedé, de novo Bonito, poeta, bonito, gostei, viu Bonito, poeta Vai de novo, balança assim Rapaz, e os braços, os braços também faz Olha, 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 e as pernas, agora é as pernas Parabéns, bota o chapeuzão pra estilizar Ô, caba desenrolado, vamos lá, agora o balanço, agora vai completar agora Mais Dedé, vai, bota pegada aí Mais Dedé, vai até ali dançando em volta, só pra nós Olha, olha Ixi, rapaz, é demais, o cara é uma fera, viu Tá de parabéns, viu Vai assim, pode mandar um abraço pros amigos só Todos amigos, todos amigos, todos abraçados, apertados E um abraço, e uma balançada só pra terminar Parabéns, Dedé, gostei, viu O senhor é carisma puro, parabéns, muito obrigado por ter feito vídeo comigo aí Daqui a pouco a gente tá na internet aí, mandando um abraço pra todo mundo de São Paulo, Rio de Janeiro Com o grande campeão do Barreto aí Valeu Dedé Valeu Valeu Um abraço